Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe Por isso, irmão, não pare, não desista, não O inimigo faz de tudo pra parar Os teus sonhos, teus projetos, a tua história Quando pensar que estás só Pare e reflita No que o Senhor fez por ti Você lembra do livramento que Deus te deu Aquele livramento que você quase morreu Mas Deus mandou um anjo ao seu favor E te deu o livramento Agradeça ao Senhor que te guardou E se não fora o Senhor Você nem estava aqui Mas Deus mandou um anjo ao seu favor E te deu o livramento O amor que o Senhor tem por sua vida É tão grande que o inimigo não te toca, não Até o que era para dar errado O Senhor mandou um anjo para consertar Quando a morte veio te encontrar O meu Jesus chegou primeiro Você lembra do livramento que Deus te deu Aquele livramento que você quase morreu Mas Deus mandou um anjo ao seu favor E te deu o livramento E te deu o livramento Agradeça ao Senhor que te guardou E se não fora o Senhor Você nem estava aqui Mas Deus mandou um anjo ao seu favor E te deu o livramento Ele chega no momento certo Da vitória ao crente na tribulação É o Deus de livramento Ele livra, Ele guarda E escende a sua mão É o Deus de livramento Não nos deixa só Nem por um momento É o Deus de livramento 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 É o用ência distinguished O que você quer зав Justlakov É o Deus de livramento É o eu deIT É o Deus de livramento